E a gente começou a brincar num jogo que teve do Corinthians, que foi do Corinthians e Tolima, na Pré-Libertadores. E a gente estava conversando no chat e eu falei pra ele, eu falei assim, meu, o Corinthians não vai passar. Ele, não, vai passar. Vamos apostar? Ele, o que você quer apostar? Ele, ah, vamos apostar uma garrafa de vodka. Nem bebo vodka. Aí, nesse meio tempo, eu já tinha um encanto pela foto, né? Porque ele sempre foi o franguinho do colégio, tipo, magrinho, usava aparelho, tipo, nada a ver. E aí, de repente, virou um homem super bonito, né? E aí, eu já fui nessa hora, eu já estava na maldade, né? Ele disse que não, mas... E aí eu falei, ah, então tá, então vamos apostar uma vodka. E eu não assisti esse jogo, mas eu fiquei o tempo inteiro na internet. E ele ficou narrando o jogo pra mim. E, realmente, o Corinthians perdeu. E aí, ele teve que pagar a vodka pra mim. Quando que ele pagou a vodka? Até pra não fazer uma coisa assim, tipo, pô, a gente estava um mó tempão sem nem ter contato. O que a gente se conhecia era de rede social, né? Não tinha esse contato nosso, nós dois. E aí, ia ficar super chato. Ah, vamos nos encontrar pra eu te entregar a vodka? Aí, o que a gente fez? Marcou um churrasco com amigos corintianos e São Paulino pra assistir um jogo que teve, Corinthians e São Paulo. E aí, fizemos um churrasco. Eu, se reencontramos nesse dia, aí ele me pagou a vodka, que depois ele bebeu ainda inteira, porque eu não bebia. E aí, foi muito legal, porque foi um jogo que o São Paulo quebrou um tabu de quase quatro anos sem ganhar do Corinthians. Rogério Senne fez o centésimo gol em cima do Corinthians. E eu acabei ficando com ele. Eu lembro que, quando eu fiquei com ele, minha postagem na rede social foi pronto, pode acabar o jogo, não preciso de mais nada. O São Paulo já está ganhando, o Rogério já fez o centésimo gol e eu já fiquei com quem eu queria, não preciso mais, pode acabar o jogo. E aí, no dia seguinte, ele me ligou e depois a gente não se desgrudou mais.